Olá, bom dia, 10 horas e 53 minutos, nós já estamos ao vivo. Bom dia, Amaral. Bom dia, tá com a voz hoje encorpada aqui? É, fazendo pose, fazendo pose de voz. Pensei que tinha tomado um elixir da... Amaral, tem um negócio aqui no teu cílio, Amaral, esse monte de cílio. Não, é um negócio branco, nesse monte de cílio que tem nesse olho. Agora, podia ter nascido esses cílios aqui nessa cara, ia fazer todo o efeito, ia ser toda a diferença, mas não, nascem aqui. Ai, 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 nascem lá de mar. Aí, olha aí, fica com esse monte de cílio e a gente tem que botar postiço. Me ajuda a me proteger. Te ajuda a proteger o bolo gordo. Bom dia! Bom dia! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Agora sim, Amaral. Ah, tu não tá acostumado ainda? Não, mãe, esse foi diferente. Esse foi surpresa. Esse veio de dentro, sabe? Tá tudo bem aí? Tá, tranquilo. Tudo bem, diretor Ivan Nascimento? Onde é você do lado? Que tá lá dentro junto com o Gesiel e o Ricardinho, vulgo urso peludo do Nordeste. Ursinho pompom. Como? Ursinho pompom. Pensei que ia ser um urso negro norte-americano, um urso pardo do Canadá. Não dá pra ser um animal mais selvagem, tem que ser um pompom. Porque ele é muito pequenininho, ele é muito pompom. Meu Deus do céu. Agora nós estamos fazendo uma cota pra comprar cera de abelha, pra fazer uma depilação nele, pra ele ver como é que o mundo é fora desse monte de pelo. Larga os pelos e se liberta. É mais ou menos isso. Isso que é ele e o Capitão Caverna, né? Ele sai andando, ele distribui pelo no estúdio todo, às vezes ele passa no teclado aí, tem cabelo, cai na comida, é uma coisa difícil. Mas enfim, a gente gosta dele assim mesmo, né Amaral? Gosto. Que isso é que importa. São dez horas de cera, né? Tá vendo, Cadinho? Eu ia nem falar de ti, Cadinho, mas aí mudou tudo aqui o nosso... Tem algum beijo aí desse bolso? Meu Jesus, não cai não, Lúcia. Quase que tu desaba agora. Ela também, né? Chega atrasada, né? Chega atrasada, isso é hora. Ah, tá. Foi uma coisa dela que ela ficou nervosa. Eu também acho, é assim que eu gosto. Dispensa, não é? Não, eu já não sei que não, coitadinha da senhorinha, Amaral. Meu Deus. Ele só faz isso com a senhora. 3307-1951 e 3307-A, meu filho. 3950, solta esse trovão aí, porque o negócio... Não adianta, Cadinho, ela já foi embora. Tirou. Ela já foi. Vazou a informação. Todo mundo mesmo tamanho. Todo mundo mesmo tamanho. Vazou a informação, mas você não sabe o que é. Sei não, mas a gente colabora. Vamos lá com os destaques do Agora Impresso. Quarta-feira, edição de número 1119, está aqui o nosso Agora Impresso de hoje. Muitas coisas, muitos destaques aí chocantes e tristes no nosso Agora Impresso de hoje, que também a gente vai destacar aqui no nosso programa da comunidade. Primeiro, essa notícia aí que chocou todo mundo ontem, quando o delegado Ivo Martins acabou indo lá prender em flagrante, fazer investigação da cena de crime onde um pai foi assassinado pela filha. Ela confessa, ela já confessou, disse que foi ela mesmo e ela vai responder agora o inquérito policial, vai ficar à disposição da justiça, né? É, a gente vai trazer os detalhes ao longo do programa. A gente vai trazer hoje o programa. E também tem um outro caso aqui que me chamou a atenção, aqui no Agora, que é mãe acusada de queimar pé de filho com água quente. A criança tem 3 anos e a doméstica de 24 anos acabou perdendo a guarda da criança devido à violência com que ela tratava a criança. Então esse é o destaque do nosso Agora Impresso de hoje, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, por 50 centavos apenas. Eu vou pedir para você fazer uma gentileza hoje, enquanto o nosso companheiro chega ali naquela câmera, eu queria que você levasse a edição de hoje do Agora Impresso para um telespectador que a gente tem aqui e que todos os dias tem a oportunidade de nos assistir, principalmente na abertura do programa, ele faz isso ao vivo. Ele fica ali na porta da ilha de edição e todos os dias eu observo ele daqui, ele observa a gente de lá, ele faz questão de acompanhar a abertura do programa e hoje a edição do Agora Impresso é dele. Leva lá. Acompanha o programa todo, faz comentário, participa, é um cara assim, muito show de bola, né, Afrânia? Sempre. Eu já fui lá uma vez dar um beijo no Afrânio, né, mandar beijo para a senhora dele, para todo mundo. Hoje eu vou entregar aqui o jornal de novo. Está tudo bem, meu filho? Obrigado. O Afrânio é nosso editor, né, além de muitas outras coisas que ele faz na vida dele, ele também é editor, né, Afrânio? O Amaral. O Amaral, no programa agora, entendeu? E participar desse vídeo realmente. É show de bola. Está aí, entregue, olha, leva para casa direitinho, tá? Pode levar para casa direitinho e leva para todo mundo, manda todo mundo ler, tá? Assim, vem de frente, tá? Não vem andando de costas. Eu estou de frente, minha gente. Vem de frente, na pose, pose de modelo. De frente. De quem já desfilou muito pelas passarelas do Amazonas, do Brasil e do mundo, que saia de Marte, Leturno, Potão, Vênus. Só lá mesmo que dá para desfilar agora aqui, não dá para não, porque tem muita menina bonita no caminho. Ixi, já. Sente só o drama da apresentadora, meu amigo. Só no programa da comunidade, só no programa da comunidade. Abre a câmera aí, Schwarzenegger. Abre a câmera, porque só no programa da comunidade. Tem quarto, não. Aqui tem estúdio. Só no programa da comunidade, você tem Márcia Lasmar na passarela. Solta o som, Ricardinho. Solta o som, Ricardinho. Olha essa abertura do programa. A pessoa não consegue mais nem entrar direito, minha gente. Deixa para lá. Eu gostei dessa paradinha como é o negócio aí. É paradinha personalizada, Amaral. Eu já te disse que eu não ergo, Amaral. Amaral ficou no programa. Muito bom, Márcia Lasmar. Olha, você que está em casa, liga e participe junto com a gente ao vivo. Os telefones do Agora estão na tela. Você sabe que outras informações é bem fácil encontrar no nosso portal de notícias www.emtempo.com.br Mas agora não. Agora você fica ligado com a gente e avisa todo mundo que o programa da comunidade já começou. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL